E eu já estou aqui em um outro laude, né? Falando pra você que tá em casa que eu tenho um convidado especial. Ele que faz muita gente sorrir, eu então nem se fala. Já trabalhamos juntos, gravamos com ele recentemente aí o Me Leva Pra Sair. E às vezes a gente quer, ou melhor, mangá, como dizem nossas giras, né? A Mauri Juca sorriu aqui quando eu disse que o vinho não dá dor de cabeça. Depende de como você bebe, né? Boa tarde. Boa tarde, Moniquinha. Boa tarde a todos nos acompanhos. Muito obrigado. Depende do vinho que você bebe, exatamente. E aí você vem pra contar aí esse sucesso de 30 anos de carreira e que precisa, é claro, de uma comemoração, hein? 30 anos se passou tão rápido, né? Muito rápido. Parece que foi ontem que eu tava começando, meu Deus do céu. Mas fico feliz dessa trajetória, uma trajetória de sucesso, graças ao povo do meu bom Piauí que acolheu esse trabalho e vem me acompanhando esse tempo todo. Bom demais. O que a gente pode esperar desse show de 30 anos? Porque eu espero que você faça um mix aí daquelas coisas muito boas que a gente gosta de sorrir demais. Mas é com certeza. A gente vai revisitar esses 30 anos, essa trajetória toda. histórias lá do início, do teatro, histórias do humor, histórias do cinema, enfim, de toda essa trajetória de 30 anos com muito bom humor, tem piada, tem paródia, imitação que o povo adora as imitações. E com certeza, muita alegria, muita emoção e muita gargalhada. E as expectativas aí pra todo mundo estar em casa, além do show, né? É claro, você vai registrar todos esses momentos, vai passar pra gente nas redes sociais pra que as pessoas possam, né, sentir. Então tem algum spoilerzinho do que a gente pode sentir do show? Olha, spoiler, spoiler, eu não sei o que eu posso contar aqui, mas assim, o que é que eu vou trazer? A gente vai trazer, como eu disse, esses momentos. Esse show a gente fala de inspiração. Vamos lembrar aqui de um personagem marcante que a gente possa trazer aí. A gente, esse show, personagem marcante, que tem a Chica Novidade, ela não pode faltar. É. A Chica Novidade é um personagem... Chica, cadê você? Ela diz assim, Rassob, ah, não soube não, meu filho, eu não conto. Não, depois vão dizer que eu sou fofoqueira ou não sou fofoqueira. Vou contar só pra você, Mônica, que está só nós dois aqui. Igual a tia da gente, né? Só pra você que eu vou contar. Hoje vai ter show do Amaury no Outlet. Ah, eita, bom demais. Olha aí, além das novidades e ofertas imperdíveis, ainda tem o seu show pra gente degustar por lá. É, daqui a pouquinho no Outlet chega. Vai ser demais. Então, Chica Novidade, vai ter todo mundo aí envolvido. Então, obrigada pelo carinho de estar aqui sempre com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade de poder falar mais um pouco. Cheguei, vim correndo minha chuva, quase não deixou chegar. Menino, pois é. Mas deu tempo chegar pra poder. E as ruas maravilhosas, né? Daquele jeito, né? Daquele jeito. Então, é isso. 30 anos de carreira. Pra que venham muito mais 30, 30, 30 e 30. Pra comemorar, a gente tá vendo aí o convite. Mais uma vez pra quem tá em casa. Gente, no Teatro, 4 de setembro, amanhã, às 20 horas, você pode adquirir o seu ingresso ainda hoje. Se quiser adquirir antecipadamente pelo site osmosqueteiros.com.br. Aproveita a dica. E amanhã, a bilheteria do teatro abre às 10 da manhã. O nosso telefone pra contato, pra mais informações, é o 869-9922-3276. Muito bom. Obrigada. Sucesso. A gente se encontra lá e também no Outlet, né? E é isso. Volte com mais novidades. A gente vai sorrir muito, que é muito bom, né?